Sacolas nas mãos e olhos bem abertos nas promoções. Vai levar algo pra casa? Vou olhar ainda. Chegou agora? Cheguei agora. Qual é a expectativa? Ah, parece que tá bom, né? Tem que procurar, né? Quem procurar acha, né? Os melhores preços. Melhores preços, né? O dia amanheceu com o céu encoberto, mas isso não atrapalhou o tradicional dia de liquidações do comércio. Não atrapalha, né? Quando a gente quer comprar, a gente vem. Então, não tá chovendo mesmo se tiver, essas pessoas vêm. Veio gastar mesmo com o tempo assim? Um pouquinho só. Os produtinhos pro cabelo. Hoje tá bem melhor, né? Pra vir fazer as compras hoje, tá fresquinho, né? As lojas abriram as portas e os consumidores aproveitaram. Cartazes com descontos de até 70% estavam espalhados por todos os lugares. A gente já comprou alguma coisa? Vai aproveitar a Black? A senhora já garantiu o presente? Aproveitei, já aproveitei. Já. Servido. Obrigado. E vai olhar mais ainda alguma coisa hoje? Não, não. Agora chega de gastar. Só no Natal. A maior parte das lojas na Batista de Carvalho ficará aberta até às 8 da noite. Os estabelecimentos terão facilidades nos pagamentos à vista e no parcelamento. Com isso, a expectativa é que as vendas aumentem em 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o levantamento da Câmara de Dirigentes Logistas de Bauru, o consumidor deve aproveitar a data para garantir as compras do Natal. Até o fim do expediente, as prateleiras dessa loja devem ficar vazias. E lojistas e consumidores satisfeitos. Aqui na loja eu tenho produto até com 70% hoje nessa Black, né? E tem um outlet no meu lá em cima também, que é bem grande, já está acabando os produtos. Quem precisar do produto corre para a loja, que aqui está acabando mesmo. Se quiser dar uma olhadinha lá em cima, está acabando o produto. Aproveita. Você acha que a loja vai ficar hoje até às 8? Mas tem cliente para tudo isso? Tem cliente para tudo isso. A Bauru é uma cidade muito grande, sem contar que vem o povo de fora, né? O pessoal de fora que vem, vem para comprar, já vem esperando a Black, então acredito que vai ter muita venda mesmo hoje.